Olá, seja muito bem-vindos. Confira agora as lives deste fim de semana 22 e 23 de agosto. Se você está chegando agora, já se inscreva-se no nosso canal e deixe o like para não perder nenhum conteúdo. Aqui você fica atualizado sobre shows ao vivo, músicas, lives, lançamentos, INSS, auxílio emergencial e muito mais. Vamos para as lives deste sábado 22 de agosto com Edson Lima e apresentação de Selma. Edson Lima, Solange Almeida e Caninana e também tem participações especiais como os Carlinhos Baby, Marcelo Namorador, Joãozinho do Exu e Fábio Carneiro. A live dará um início às 16 horas. Vamos para a próxima live deste sábado. Lembrando que o link das lives estará na descrição. Neste sábado também tem a live Carlos Brau Kids às 16 horas. Vamos para a próxima live. Deixe o like para fortalecer o nosso canal. Neste sábado também tem a live História de David Novaes Flux do Flux às 16 horas e meia. E também tem a festa Elba, a live Elba Ramalho. Começarão às 16 horas e meia. Também tem a live MC Massinho e Amigos às 18 horas. Tem a live MC Massinho, com Verônica Cocha, William e Duda, Tubarão, Bela Cruz e muito mais. E também neste sábado tem a live mais esperada com Calcinha Preta. A live Calcinha Preta Prime às 19 horas. Comente qual a melhor live deste sábado. E também tem a live Eddie Vaqueiro. Eddie Vaqueiro com apresentação Moçã. Às 20 horas. E também tem a live Acústico com JQuest. JQuest às 20 horas. E ainda neste sábado tem a live Eduardo Cocha e Israel Rodolfo. Israel Rodolfo às 18 horas. E às 21 horas tem a Paula Ferraci. E às 21 horas e meia tem Eduardo Cocha. E às 2 horas são encerramentos. Vamos para as lives deste domingo 23, 23 do 8. Neste domingo tem a live de Diogo. A live do Dia dos Pais. Às 12 horas. Vamos para a próxima live deste domingo. Também tem a live Fundo de Quintal. Às 14 horas. A live Fundo de Quintal. Às 14 horas. E também tem a live Fernando de Sorocaba. Às 16 horas e meia. E a live de Pretos. A live de Pretos. Às 19 horas. Essas são as lives que eu trago para vocês sábado e domingo. 22 e 23 de agosto. Se inscreva-se e deixe o like. Tchau. Tchau. Tchau.